Ainda falando aí sobre, digamos, outro soldado do exército bolsonarista, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, casou-se ontem. É claro que o Fefito não ia perder essa festa, esse convescote, esse regabofe. Imagina, tá aí, se tem um lugar que eu queria estar ontem, era nesse casamento, gente. Mas resolvi apurar tudo que aconteceu nele. É o quinto casamento de Onyx Lorenzoni? Pois é, gente. Um expert. Acredita no amor. Ele gosta, cara. Cada país tem a Elizabeth Taylor que merece. O fato é que ele casou ontem, ele tem 64 anos, ele casou ontem com a Denise Weberling. É um sobrenome um pouco dificinho, assim, de falar, de 38 anos, e ela trabalha no gabinete do senador Davi Alcolumbre. A cerimônia foi realizada no Clube do Congresso, que é um clube que eles costumam frequentar normalmente, porque esse casal, ele é visto correndo... Pô, tem um clube no Congresso, hein? Pois é, também não sabia disso. Aqui eu achei que já era um clube, já. Pois é. Esse casal é visto constantemente correndo, eles fazem corridas de média e longa duração em Brasília. Eles são entusiastas da corrida e praticam no clube também. O clube foi fechado até mesmo aos sócios ontem à noite, a partir das 6 horas. O casamento estava marcado para as 7h30, a noiva só entrou por volta das 9h, atrasada como manda o costume. O Jair Bolsonaro chegou cercado de segurança, acompanhado de três viaturas, mas chegou só 15 minutos antes da noiva entrar. Estou achando que rolou um zap dele para a noiva, dizendo, espera eu chegar. Estou chegando, você entra depois. Quem vai chegar mais atrasado ou antes. E aí? E o paroco, o reverendo, foi o Olavo de Carvalho dessa cerimônia? Também ou não? Não, não me surpreenderia se tivesse sido. Em uma live daquele próprio escritório. Mas a cerimônia, gente, foi de dar inveja à cerimônia de muitos famosos, na verdade, porque os convidados não podiam usar celulares. Para não misturar nada? Pois é, ao invés de ter um gentil pedido para que as pessoas não fotografassem, teve confisco de celular mesmo. Tipo, deixa aqui, fecha aqui. Deixa aqui, vai pôr na sacolinha fechado, não vai ter foto. Os fotógrafos foram orientados a não vazar as imagens oficiais para a imprensa. Eram cerca de 80 convidados somente, não foi nada nababesco para os padrões de celebridades. Foi íntimo, digamos assim. Mas os 80 convidados não contavam com celebridades em si. Contavam sim com o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que não saiu e nem chegou com o pai. Nem mesmo o Rodrigo Maia, que está aí tentando se manter na presidência da Câmara e tentando aliança com o Bolsonaro, foi convidado. Mas assim, o Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral, e o Luiz Henrique Mandetta, que vai ser ministro da Saúde, foram convidados. Os íntimos, né? Só os íntimos, só a patota. Só a patota. Os jornalistas não tiveram nenhum tipo de informação sobre o que aconteceu lá dentro. Mas o Onyx conversou com eles antes e disse que não estava com frio na barriga não, que a lua de mel já aconteceu, inclusive antes do casamento, no interior do Rio Grande do Sul. Porque segunda-feira ele vai estar no expediente. Ele está treinado de casamento. Ah, né? Imagina. Já sabe a melhor forma de fazer, entendeu? Parcela antes, vai fora de época, entendeu? É assim que se faz. Que nem viagem, que você passeia ali em 20 meses e vai viajar daqui a 3 anos. Você entendeu? Teve uma banda, a noiva entrou ao som de Pela Luz dos Olhos Meus, cantado pela banda de Alisson Takaki, que é alguém que cobra entre 3 e 11 mil reais para eventos, dependendo da quantidade de músicas e do tempo que ele fique lá. A trilha sonora ainda incluiu Cassia Heller, quem diria, quem diria que no governo Bolsonaro tocaria Cassia Heller na festa de um dos aliados dele? Também incluiu Lady Gaga. Uau! Pois é. E também incluiu o Mágico de Oz e a Bela e a Fera. Alguém é fã de musicais e música pop, não é? O Bolsonaro não demorou muito na festa, teve uísque, teve canapé, mas o Bolsonaro ficou menos de duas horas lá. Eu estou me sentindo nesse casamento, olha só. Põe uma música que eu quero dançar. Uma valsinha agora, vai. Uma música do Manoel Carlos. Mas eu gosto dos olhos teus, resisti aos olhos meus só pra me provocar. Mas a gente já pode dizer ao som dessa novela do Manoel Carlos, que é essa música agora, não é mesmo? Que esse foi o primeiro grande evento social dos aliados do Bolsonaro. Esperaremos os próximos e eu espero cenas de Bolsonaro dançando Lady Gaga na pista de dança. Eu acho que é isso que eles quiseram evitar. esse grande viral, esse pessoal requebrando ao som de Lady Gaga, os Little Monsters desse casamento. A gente quer saber se o Bolsonaro combinou com a noiva de chegar junto. E aí, Bolsa? Foi um casamento bacana, tinha os carapézinhos lá, gostoso. Delícia? Tomou uma birita? Me diverti. Tomou uma birita? Tomei uma aguinha, né? Tô me recuperando ainda. Tá certo. Tomei uma aguinha. Tomei uma aguinha. Tomei uma aguinha.